Qual que é a maior vantagem do fluxo, na sua opinião? Então, o fluxo, não tem essa, primeira coisa, deixar claro, não tem essa que o fluxo vem primeiro que o gráfico, não. Os dois fazem ao mesmo tempo, tá? Ah, não, porque saiu uma ordem de compra aqui. Na hora que saiu a ordem de compra, o gráfico já pintou, um tique para cima, um tique para baixo. Então, mas qual é a importância do fluxo? O que o fluxo me mostra? Primeira, quem está comprando e quem está vendendo e quem está tentando comprar, quem está tentando vender. Aí eu vou te dar um exemplo. O índice está subindo, chegando numa região de resistência, eu quero vender. E aí eu olho no book de ofertas, onde ficam as ordens de quem quer comprar ou quem quer vender, e eu vejo, por exemplo, que quem está tentando travar aquela região de retração, vamos botar ali, que é a resistência, XP, modal e rico. São corretoras pessoa física. Modal mais ou menos, porque é que modal teve a compra da Credi Suíce, né? Então tem Market Make, tem umas coisas por trás. Mas vamos botar esses três, tá? Cara, eu vou acreditar em ordem de rico, ordem de XP, se o troço começa a subir, eles não vão ter ordem para começar a defender aquilo. É um exemplo, é a primeira coisa que eu já vou analisar. Quem está querendo vender aqui é pessoa física, opa, pera lá, tem que ter outra situação por trás para me mostrar o seguinte, bota a sua ordemzinha lá e paga o ingresso. Sempre que você for entrar, é outra dica que eu dou para o pessoal, gente, quando vocês vão entrar numa operação, é como se você fosse ver um show, se você fosse ver uma final do seu time lá, tipo, vou pagar lá 10 contos para ir ver Flamengo e Palmeiras. Eu não sei o que vai acontecer. Se meu time vai perder, eu estou melóis. Mas eu paguei o ingresso. O exemplo é perfeito. O loss é o ingresso, você paga para saber, para estar lá dentro. O que vai acontecer vai vir com o decorrer do tempo. Então, eu olho aquele lá e falo, opa, pera aí. Tipo, se eu fosse o Igor, por exemplo, eu não pagaria 10 pau, porque o Flamengo está muito superior. É mais ou menos assim, o time está bem para caramba, eu acho que vale o risco. Que vale o risco. É a operação. Vou ver meu time ser campeão. O fluxo me mostra isso. Eu não pago, eu não sei não. Mas tem uma chance da zebrinha, mas eu não pagaria pela zebra. 10 pau não, mas de repente pagar 3, entendeu? Sim, vale pela zebra, vamos. É isso que o fluxo vai te mostrar. Pô, chegou naquela região. Não, com o Clear, você está louco, não vou. Aí, daqui a pouco você vê que chegou na região, você não botou sua ordem. Mas começou a vir. Bradesco, que hoje é um dos maiores players do índice, e no dólar ele é muito forte também. É um banco, né? É, os institucionais, mas quem mexe mais, tipo, Bradescão no índice, Ativa, Tullet, aí, opa, esses caras começaram a entrar nessa região. E aí eu chamo uma coisa de memória de preço, né? Eu olho para trás que eu até apelidei de Pacrioska. Rapaz, vieram me falar de um tal de Fibonacci Matrioska. Matrioska, aí depois eu fui ver que era Matrioska, que são aquelas bonequinhas russas que tu faz botando uma dentro da outra. Aí botaram o nome desse Fibonacci, eu nem sabia que existia, ou se existe, ou deram esse nome. Aí eu falo, é, deram esse nome de suporte e resistência, então agora tem os Pacrioska, que são os pontos do Paco de suporte e resistência. Chegou no ponto de resistência a memória de preço e a retração do movimento. Aí eu olho para trás no gráfico. O gráfico me ajuda isso também. Pô, aqui, o preço não passou de primeira. Num passado ele travou. Eu falo, opa, e o vendedor começou a vender, aí eu olho o rank das corretoras. Quem está vendendo ali? Era a ordem da... Quem pode se enrolar ali naquela região também. Era a ordem da Clear, da Modal e da Rico. Essa eu não acreditei. Mas quando eu vi Tullet, Bradesco, começando a vender e ativa, aí eu olho no rank das corretoras, são os maiores vendedores, eu falo, ah, meu amigo, agora eu pago. Agora o Felipe Melo foi expulso. Agora eu entro no segundo tempo, mas eu vou pagar um pouco mais caro, que é o spread que eu falei, pago 70 pontos. Até confirmar, né, cara? Você dá um... E aí eu entro. É, isso é legal. É um exemplo muito legal que ele deu do bilhete. Eu vou, a partir de hoje, usar esse termo aí. Porque, assim, as pessoas não entendem que, pra eu ver, eu tenho que pagar pra ele. Exatamente. Então, assim, eu tenho que qualificar a minha mão, é a história do pôquer. Sim. O pôquer, você paga toda a mão do carta que você receber, você vai quebrar, vai acabar o dinheiro. Então, eu tenho que saber selecionar a minha mão, quando eu tenho um bom jogo. Eu vou falar, cara, eu acho que vale a pena pagar, mas também não é certeza que eu vou ganhar. Mas eu qualifiquei a mão, bem, dentro das mãos possíveis, eu estou apto a ver esse flop. E aí eu vou fazer uma troca, que aí entra a sua aposta, a minha, a deles. E aí, se eu tiver mais vezes do lado certo, com as melhores cartas, eu tenho a probabilidade sempre ao meu favor. E aí, estatisticamente falando, se tudo funcionar, nada funciona, toda vez que dá certo, tem aquela característica. Bradesco, Tullet, Ativa, Presente. E aí que o cara vai aumentar a estatística. E eu faço isso olhando o gráfico. Ele já tem um parâmetro pra tirar essa informação do fluxo. Legal. E eu acho legal o que o Paco falou, né? Porque se a gente fosse pontuar, né? Qual método é o melhor? Os dois têm como tirar muita informação. Eu lembro, até hoje, né? Porque quando o neto chegou na Clear, eu ficava de costas pra ele, né? Eu sentado pra um lado, ele pô... E o neto, ele gosta de amassar todo mundo. Só que eu também sou muito bom e eu amassava. Então, assim, ele falava pra todo mundo. É, não sei o quê, o gráfico, esse pessoal... Mas ele falava assim, o orelha é embaçado. Cara, por mais que tenha diferença, que é normal, natural, mas ter esse reconhecimento dele é a mesma coisa que eu falo. Cara, o cara é bom. E depois que eu vi N pessoas ganharem, eu descobri que cada um ganhava de um jeito. Então, você adquirir essa experiência, adquirir essa visão, saber que tipo de informação você deve buscar, seja no gráfico, seja no fluxo, é extremamente vantajoso pra transformar a estatística. Porque o pessoal faz estatística no passado e no passado é muito difícil, porque tudo funciona, né? O teu cérebro associa só aquilo que teria dado certo, né? Sim. Ele não fala assim, ah, aqui eu entrei e me fudi. Não, comprei ali e vendi ali. Vendi lá e comprei aqui. Porque é natural, é o que eu me sinto bem. Quando eu olho o que não tá pronto, o lado direito ali... Caralho, a moça só tá lá na floresta. Com o leão morto, você vai lá e põe o dedo no rabo dele. Agora, com ele vivo, como é que faz? E como você frisa, né? O Paco falou assim, pô, houve motivadores pra eu entrar, pagar o bilhete, certo? Isso é legal até frisar pro pessoal aí. Mas também, Paco, eu quero que você comente o seguinte. Quando eu paguei o bilhete e não aconteceu, o que me motivou a entrar não aconteceu, eu não posso titubear pra sair. E aí é onde eu vejo o nego catando o lado. Começa aquela pancadaria, você vai ficar de otário, você vai apanhar. Você pagou 10 pra esse jogo, ele não pode virar 30, 40, 50, 60. Não, porque agora caiu. Eu, eu... Isso é um reflexo também, né, cara? De reagir, entendeu? E aí no fluxo, você consegue muito disso. Por exemplo, tem muita gente que, ah, eu vou estopar no topo anterior. No fluxo, eu já consigo ver, por exemplo, o Bradesco, o X-Pay Tunnel, começou a boletar, chamou liquidez pra baixo, fez um médio, começou a recomprar tudo. Sim. Aí eu falo, opa, peraí, o meu motivador... Veja o engorda do porco ali. É, o meu motivador, velho, não, engorda do porco, é, engorda do porco. Aí o meu motivador, não, porra, os caras que eu tava acreditando. Porra, já foi, deixa eu sair antes. Então, é, eu saio antes do topo, eu, muitas das vezes eu zero, tomo um stop menor do que era o meu projetado já, porque eu já sei quanto eu vou perder, que é o meu ingresso, mas às vezes eu perco menos. Porque eu falo, não, o meu parâmetro... Começou a demorar ali, né? Você sabe o metajogo do negócio. Ele vai, fala, meu, o cara vai se enrolar aqui, que o Igor tem muito essa visão boa. Então, ele fala, ó, se passar daqui, o cara vai se enrolar, vai explodir 200 pontos. E aí ele vai, a galera tá, resistência, vou vender. Aí ele cai pra baixo, só que ele cai absorvendo, entendeu? Aí você começa a ver, meu, o cara vem, coloca passivo, coloca passivo, coloca passivo, cai e eu vou calçando. Eu acho que se colocasse o fluxo nesse comentário, você vai ver, o cara empurra até em cima, e aí ele meio que, ele vai perdendo força, só que na volta ele tá comprando tudo. Exato. Ele tipo, deixa eu dar um respiro aqui. E ele vem comprando, comprando, mas é só ele que tá comprando. Sim. O player. É porque a gente, nós não sabemos. Ele vem arregaçando pra cima do mercado. Mesmo sendo vendedor, aí é onde que vai, mas por que que tá comprando? Porque a gente não sabe a quantidade de lote que ele tem. Ele estopa um pedaço, joga o preço pra cima, vem a euforia, a pessoa física, todo mundo recomprando, ponto importante de stop. Vai vender mais caro. Dá uma puxada de 500 pontos. O que que o cara faz? 500 pontos mais caro, eu vendo. Tchado. Aí começa a vender. Então, não foi naquele ponto que eu queria, eu saio fora, mesmo que caia. Tem muitas vezes que eu posso estar errado, eu vou estar errado. Eu saí, tomei um stop de 40, 50 pontos, eu ia tomar de 160. E o negócio vai embora. Então, cai. Eu entro de novo. Ou se eu não entro, paciência, respiro, espera a próxima. Muito legal. Eu boto o trade como uma empresa. Se é pra errar, que eu erre pequeno e eu erre rápido. Show. Então, pô, eu entrei, o negócio ficou naquele reme-reme, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E eu tô começando a ver que começou a encher a turbina do foguete pra explodir. Eu vou ficar na frente, sentado em frente ao foguete. Você tá louco, eu vou pro espaço com o foguete. Sai fora logo, deixa o foguete ir, se for só aquele foguetinho que e volta, aí eu pulo junto com o foguete, entendeu? Se for só um foguinho de palha. Então, o fluxo ajuda isso, entendeu? O fluxo vai me mostrar quem está fazendo a movimentação do mercado. Você vê a malandragem, né? Porque o jeito mais barato de mover, eu acredito, os preços é através de stop, né? É. O mago sempre tá do meu lado. Ele fala, aqui o cara vai chegar, vai stop e vai gerar unidade. Vai gerar. Liquidez. O robô faz isso. O robô tem um robô programado pra isso. Porque sabe que pessoa física estopa em topos e fundos. E faz. Você olhando o fluxo, você vai ver que em pontos importantes, vai ter ideal, forçando stop, vai ter terra, puxando liquidez, isso no índice, terra puxando liquidez pra um lado e pro outro. O BS, os caras fazem um rompimento. E aí, o XP, o que a XP faz muito? Então ela força um rompimento e vem recomprando a roda. Eu já olho o seguinte, bati um rompimento importante e aí, trazendo pro rompimento, como é que eu agrego o fluxo no rompimento? Caiu como uma pena, né? O que que eu digo uma pena? O nego batendo hoje, vamos botar lote importante no índice hoje, acima de 300. Firme. Alguém batendo 300, mil. Começou a cair com 50, o pessoal vai largando o book. Ah, meu amigo, eu não entro. Tem que ter lote importante, porque é aquele cara que quer vender, quer amassar. mostrando que ele tá, ele veio fazer o interesse dele. Isso. Porque assim, uma das coisas que, pra mim, vale muito, e assim, eu vou determinar naquele rompimento de vela de 60 minutos, é ali que o cara vê que ele tem a chance da vida dele, a chance do dia. Porque assim, quando ele ganha a batalha, ele vai fazer valer a vontade dele, entendeu? Exato. Ele vai saber muito bem da pressão, estopar quem tá na ponta contrária, porque ele tá soberano. Ele venceu a batalha momentaneamente e ele vai extrair dinheiro o melhor que ele puder ali. Ele sabe disso. Então assim, toda vez que eles estão batalhando, né, tipo, comprador versus vendedor. Compra versus venda. E em alguns pontos, quando estoura ranges, né, e libera alvos pra cima ou pra baixo, toda vez que isso aconteceu, o comprador vai olhar e fala, cara, eu ganhei a batalha, eu vou me beneficiar desse benefício, né, no cara, eu vou tirar proveito do benefício de estar ganhando. Como o cara já tá, perdeu força, e ele vai entrar em outro range pra se posicionar, o comprador faz o preço chegar até lá, que é onde ele realiza um pouco do lucro e põe dinheiro no bolso. E aí vai uma dica pro pessoal, analisem sempre no gráfico, índice dólar, variação de preço, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%. Essas são regiões, principalmente, que robô entra fazendo posição, então, esse é difícil, se não tiver, vamos supor, você quer vender com variação de 1%, se não tiver muito fluxo comprador, ali é uma baita de uma região pra você entrar, se for contra a tendência, faz um contrinha, bota no bolso, porque entra muito player defendendo a região. E por que defende, pensa você, o que hoje, de forma alícita, vai te dar 1% no dia? O cara tá ganhando 1%, chega ali, o que o cara vai fazer? Deixa eu botar no bolso, o mercado começa a cair com fluxo de vendedores, recompra mais barato, vende no 1%, recompra no meio.